Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal Vamos Cozinhar. Vou ensinar vocês hoje a preparar o molho de pimenta. Não é bem o molho, né? É aquele que vai no acarajé, parece mais uma pasta, um molho assim bem grosso. Nós vamos precisar de camarão, de amendoim, de alho, gegibre, cebola, castanha de caju, azeite de dendê, sal a gosto e aqui nesse vidro eu tenho uma conserva de pimenta. Aqui tem pimenta malagueta, tem azeite e tem azeite de oliva extra virgem e vinagre. Agora vou colocar aqui, vamos levar aqui para o liquidificador para bater. Quem gosta de mais pimenta, né? Pode colocar mais. Colocar para bater tudo junto, menos o dendê. O dendê vou deixar por último. Tem que esperar um pouquinho para abrir. O cheiro é muito forte. Colocar a pimenta. Colocar mais um pouquinho de cebola. Chegar no fogo, qualquer coisa vai ter que acrescentar mais azeite. Vou colocar mais um pouco de azeite, porque está muito grosso. Eu não sou muito fã de pimenta, não. Esse molho aqui é a primeira vez que eu estou fazendo ele. Aí você vai ajustando o seu gosto, né? E essa receita, né? Essa receita eu peguei com a baiana, com a baiana do acarajé, ela que me passou essa receita. Essa receita eu peguei com a baiana. Agora vamos passar para essa vasilha e vamos deixar aqui uns 5 minutinhos o fogo. Agora quem gosta de mais pimenta, coloque mais. Eu coloquei pouca porque eu gosto de muita pimenta não. Eu coloquei com a baiana do acarajé. Eu coloquei com a baiana do acarajé. Eu coloquei aqui o sal. Coloquei o dedê, deixei uns 5 minutinhos. Aí pegou a fervura, tá bom. Aí fica assim, ó. Agora a diferença aqui é porque eu boto pouco o dendê, né? Mas quem quiser pode colocar mais. O da baiana tem bastante dendê. Eu vou ensinar vocês a saladinha verde, que vai no acarajé. Muito fácil. Aqui temos tomates picados. Os tomates picados. Verde. Aí a gente vai usar um pouquinho de azeite. Um pouquinho de limão. Um pouquinho de sal. Aí pode colocar aqui coentro, cebolinha. Se gostarem, pode colocar. É isso aqui. Agora ensinar vocês a preparar o camarão. Depois do camarão limpo, de molho, ele fica assim. Com a cor meia sem graça. Agora eu vou ensinar vocês como deixar ele com a aparência mais bonita. Agora eu vou ligar o fogo. Colocar aqui o azeite de dedê. Deixa esquentar o azeite. Para o azeite de dar uma esquentadinha. Aí eu vou colocar aqui a cebola. Para dar uma douradinha. Eu vou colocar aqui. Olha aqui. Vamos lá. Vamos jogar os camarões e deixar aqui uns 10 minutinhos, só para pegar mais uma cozinha do bebê. Olha gente, já refoguei aqui os camarões, eu botei em fogo alto, foi em média 5 minutos, mas em fogo baixo vai levar uns 10 minutos. Olha gente, aqui está a saladinha, a pimenta, você vê que não é bem o molho, é bem pastoso, para que você coloque no bolinho do acarajé para segurar, para ficar derramando. E aqui está o camarão. E bom apetite. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.